Fala rapaziada, beleza? Olha o teste aí da nossa SSX303 do Novrit, equipamento já com TDC, muito brabo, atira igual sniper, vocês vão ver aí, conferir a gameplay leve, 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 para quem busca aí precisão e alcance, tem com esse equipamento, mas o equipamento diferenciado do Novrit, que a gente vai pôr aí a prova, então prepara que a bala vai comer. E aí 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 E assim ficou pronto. Vamos lá. Né, rapaziada? Quando for escolher o modelo de coronha, sempre escolhe esses vazados. Você pode segurar a arma aí com o dedo e fazer a recarga, onde permite o speed loader. E é isso aí, rapaziada. Tem a ideia aí de como que a bicha é precisa, hein? E leve, ó. Jogando até agora, sem nenhum cansaço físico. E aí 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 Não adianta ficar bravo, galera. Se pegar o tiro, é um só. Não precisa pegar dois, não. Mas você varar um tronco desse aqui. Isso aqui, ó. O cara do Tati deu uns tiros lá. Ele achou que eu tava tirando lá. Eu corri pra cá e matei ele. Jogada simples. Sem nada. Tive muito diferente. Não sei se ele não sabe isso aqui, ó. Que tem um barranco, ó. E aí Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E voltando no respalca, nossa SX303, ó quem que eu encontro. É pergoiano. Hoje tá fazendo uma visita pra gente aí, utilizando meu xodózinho, hein? Aqui é a mangueirinha. Ó, M24 Storm da Rossi, HPA, galera. É o meu xodó. O que que você tá achando aí, César? Vai, tá fazendo vítima uma atrás da outra, a bicha é precisa, silenciosa e é muito rápido, você só dá um toquinho assim, ó. Faz aí pra galera ver. Aqui não precisa nem de tirar o rosto, só tá com a visada aqui, ó. Pronto, atirou. Ó. E essa é a nossa M24 Storm, tá aprovada? Tá, muito aprovada. Valeu. Valeu. Tchau, tchau! e é isso aí rapaziada aqui eu finalizo o vídeo que a nossa ssx 303 vocês puderam ver aí o alto desempenho desse equipamento uma vez que já levanta bolinha 48 já tem um ajuste de roupa de nave no tdc equipamento aí tudo em metal só que a parte do rendi rende não é que vai ser o grip parte do grip aqui da pistola que é igual a pistola ssx 303 em fibra de nylon e é isso aí a bala com o meu hoje que a presença do nosso amigo sniper goiano nos acompanha aí pelo airsoft o esporte mais cresce pelo Brasil olha lá eu atiro lá em rapaz isso aqui é coisa linda demais um tiro uma morte se você puder acessa o site da vantec saiba mais sobre esse equipamento chegaram muito pouco aí no Brasil e quem poder ter um tem um diferencial enorme em campo aí você vai se divertir demais com uma experiência e muito nova e bem diferente tamo junto aquele abraço fuzileiro sniper não levanta e não vai correr fuzileiro sniper e a bala vai comigo então corre vai recua agora fuzileiro está chegando vai te colocar de fora então corre vai recua agora fuzileiro está chegando vai te colocar de fora vai vai vai